Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço cachos no meu cabelo aí, de forma super fácil e que fica lindíssimo, tá? Gostaram? Vem comigo! Então olha só, o primeiro passo é você aí ir dividindo o cabelo, tá? A gente tem que dividir assim meio a meio, né? E a gente vai fazendo em mechas mais grossas, tá? Eu não costumo fazer em mechas muito finas não, pra ficar meio que uma das mais largas. Então eu passo por trás. Quando eu percebo que tá esquentando, eu coloco o dedo aqui em cima, ó. A mecha tá grossa, eu consigo sentir. Agora tá quente, ó. Aí eu faço assim, ó, eu puxo. Ela vai ficar larga. O Babyliss, ele é fino, mas eu consigo fazer uma das largas com ele. É só fazer isso, você pegar maior quantidade de cabelo. Então eu encosto sempre o dedo e vejo. Se tá começando a esquentar, pode tirar, porque já deu pra modelar. E dá um puxadinho depois. E depois... Sempre enrosque o seu cabelo pra fora, ó. Tá? E depois quando a gente chegar do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa. E depois... Sempre para fora, tá, gente? Quando chegar na outra parte, a gente vai fazer para fora também. Aquelas ondas largas super elegantes. Legenda por Sônia Ruberti Agora eu vou fazer para fora, ó. Ó, então, agora eu joguei para fora. Essa é a diferença aí que a gente faz quando a gente está fazendo os cachos. Aqui eu joguei para lá e aqui eu vou jogar para fora. E sempre testa no dedo, ele está quente. Então, aqui eu tinha feito assim, não foi? Aqui eu faço assim. E aí 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 Então gente, agora meu cabelo aí já tá feito, pra ele ter uma durabilidade maior eu vou aplicar um spray nele, tá? É um spray leve, ele é de jato seco e ele fixa solto, só pra durar um pouco mais que a gente sabe que babyliss aí não dura quase nada no nosso cabelo, né? E aí Então gente, esse é o resultado, ondas super largas, super elegante e quanto mais você vir passando esse pente aí, mais larga vai ficando essas ondas aí Então vocês viram que você não precisa de adquirir todo tipo de babyliss, que com aí um babyliss fino você consegue o mesmo resultado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí